A produção de etanol cresceu 4% em 2014, atingindo 28,6 bilhões de litros. O número superou o recorde de 2010, quando foram produzidos 27,9 bilhões de litros. Os dados são de estudos realizados pela empresa de pesquisa energética, a IPE, e foram divulgados hoje. Essa foi a terceira alta consecutiva na produção do biocombustível no país.